Nós podemos chegar aqui! Vamos lá! Cai no PQD aqui, olha. O cara vai roubar o L, velho. Eu acho que deve ser forte. Super ruim. Enquanto os inimigos caem-me abaixo. A planejada revivada vai chegar em um minuto. Mais rápido. ... 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